Música Muito bem, voltamos com o nosso programa Olha só a alegria, a descontração, o entretenimento pra você papai, mamãe E é claro, principalmente pra garotada que tá aí ligadinho assistindo a rede NGT Muito obrigado por estar aí sintonizado, ligadinho no nosso programa, tá bom? Vamos começar agora o nosso papo de criança, viu gente? É, você que tá esperando, ficou o dia inteirinho? Não, não ficou o dia inteiro Ficou a manhã toda ligadinha aí desde as 8h30 esperando chegar o momento do nosso papo de criança Porque vem um convidado pra lá de especial, viu gente? Vamos receber com muito carinho aqui no palco do NGT Kids Vem pra cá, Emerson Zaki Canta pra gente, Emerson, seja bem-vindo Vamos cantar? Música E vem o sol Do amanhecer eu vou pensando Que o dia vem eu vou te amando Sonho bom é te encontrar e sair pulando Até o encontro e gritar Te amo Eu te amo Tantos anos te esperando Tava triste nas calçadas Abraçado à luz das estrelas Tentando te encontrar Uma rosa imaginava Que era o coração que eu sonhava Tantos dias, tantas coisas e percepções E hoje eu te amo E você me ama Sonho bom é te encontrar e sair navegando Na ternura dos seus braços No carinho dos seus lábios Estando bem com o todo Com você Só com você Eu te amo Tantos anos te esperando Tava triste nas calçadas Abraçado à luz das estrelas Tentando te encontrar Uma rosa imaginava Que era o coração que eu sonhava Tantos dias, tantas coisas e decepções E hoje eu te amo E você me ama Eu te amo E hoje eu te amo E você me ama E hoje eu te amo A nossa massa vem da Itália, né? A minha preferida é marguerita Marguerita? Marguerita, pizza de marguerita Marguerita, é bom demais Bom, a pizza de marguerita fica por uma outra ocasião Uma outra história Vamos sentar aqui no sofá do Lelego Eu pensei que ia ter um pedaço da marguerita Não é? Já pensou? Muito bem, Emerson Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito obrigado Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou, São Paulo capital, Vila Formosa Vila Formosa E você já canta há quanto tempo já, Emerson? Ah, na verdade essas composições minhas Elas são de 1995 Só que naquela época era muito complicado gravar um CD O custo era altíssimo, né? E eu comecei a me incentivar em colocar essas composições num CD De uns tempos pra cá Devido a facilidade, a viabilização que hoje... A internet também, né? A internet Que bacana Mas você sempre cantou ou não? Eu sempre fiz parte de coral Fiz aula de canto muito tempo E tem essa coisa no sangue, né? No sangue, né? Na família tem alguém que canta, que é compositor? Não profissionalmente Mas a família, na família Principalmente na parte da minha mãe Tem bastante artista ali camuflado Agora, por você ser... Você é descendente de italiano, né? Você... Eu... Eu não sei Eu vou te perguntar Você sabe... Você conhece a língua italiana? Muito pouco Muito pouco Mas eu acho que é facinho Por exemplo Bom dia Bom giorno Ah, bom giorno Boa noite Buona noite Buona noite Quando o italiano, ele gosta de algo? Mamma mia! Mamma mia! É... Tchau... É... E Eca É também Itália? Eca Tem uma... Eu não vi Eu assisti uma novela E tinha o... Ah, eu acho que era Terra Nostra Que tinha um... O Berdinásio O Berdinásio E ele fala Eca Eu não sei Eu acho que já é uma Eca, né? Eca Eu acho que é É uma... Uma força de... Forma de expressar, né, vovó? É uma vergonha Porque eu sou descendente de italiano Mas eu domino muito mais o espanhol do que o italiano Nossa, é... Eu acho que... É que nem o nosso... É vergonha, neném É vergonha É uma vergonha É uma vergonha Só isso que ele sabe O que que é bacataré, hein? É bacataré É grandíssimo idiota É grandíssimo idiota Viu? Tá saindo bom, né? Porque eu achava que ele não sabia Aqui até os cachorros É... Entendem tudo a nossa linguagem, né? Ô, neném Se chamar o espanhol de coco Ele já sai no tapa É mesmo, avó? Coco Coco? E se eu cantasse essa música pra ele? Acho... Coco A dança que sacode Coco Vai sair atrás, né? Ai, ai, tá ali Um abraço por aí Pra... A gente tem a comunidade italiana Aqui em São Paulo, né? Tem os italianos Tem os... No Bixiga No Bixiga, né? Na Moca tem muito também Tem, né? Bacana Acho que a Moca A Moca foi um dos primeiros bairros, né? Onde acolheu, assim, o povo italiano, né? Acho que foi na Moca mesmo Inclusive tem o Museu da Imigração Ah, é? Nossa, lindo Que bacana Muito bacana Bom, vamos pro nosso papo de crianças As perguntas Começando aqui com a Camille Faz uma pergunta Pro Emerson Zoc Que cantor você se inspirou? Você se inspirou em algum? Eu sou bem eclético pra música Eu gosto de tudo De todos os gêneros E... Nossa, todos eles me inspiram Eu amo Música eu amo Isso é bom Isso é ótimo, né? Ama de paixão a música Pergunta Qual comida você mais gosta? Comida Pizza Pizza Eu acho que eu acertei Quando eu perguntei pra ele aqui Me deu até fome Muito bom Pergunta Que fruta que você mais gosta? Fruta Pergunta difícil Difícil, né? Eu como muitas Mas eu acho que assim A minha preferida é o melão Melão? Seu melão Eu como um entanguinho Vem cá Melão é muito bom Eu gosto Eu também gosto de melão Se deixar a metade o melão Eu... Essas frutas hídricas em geral Melão, melancia Eu detono Nossa, rapidinho Pergunta, Micaele Qual você começou a carreira? Quanto? É recente Eu fiz o CD Eu terminei esse CD em 2012 Aí eu tive um advento meio trágico na família Meu pai morreu atropelado E eu não fiquei com muita cabeça Pra tocar o projeto pra frente, né? E aí de uns seis meses pra cá Eu comecei a me inspirar de novo e... Voltou toda a inspiração É, voltou Que bom, isso é bom Pergunta? Júlia O que você ou ele gosta de brincar? De brincar? De brincar Olha, até hoje, por incrível que pareça Eu jogo amarelinha Amarelinha É brincadeira fácil, né? Fácil, legal De vez em quando alguém quebra o pé Mas é porque você fica pulando muito, né? Uma hora com outra, uma hora com dois Ah, é, você fica trocando o pé Pular corda eu também gosto bastante Olha aí Tá vendo? É bom que mantém a forma, sabia? A minha brincadeira eu preferiria pular corda Você também gosta? É bom que mantém a forma É verdade Olha, muito bom Olha, é, meu senhor Zoc Zoc, tá certo Zoc, isso Zoc, Zoc, muito bem Contatos Eu tenho um número que eu deixei aí, deve estar aparecendo Tá aqui, é 11, 9, 5, 2, 8, 4, 3, 1, 3, 7 É a cola, porque eu não lembrava Mas a gente pensa na hora 9, 5, 2, 8, 4, 3, 1, 3, 7 E você leva Emerson Zoc para fazer aquele super show Na sua cidade ou no seu evento Emerson, obrigado pela sua presença aqui Eu é que agradeço Fiquei muito feliz de estar aqui presente O programa é lindo Por favor Vocês todos são lindos Obrigado Volte mais vezes no nosso programa Obrigado Você está sempre bem-vindo Muito obrigado Tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui Porque eu tenho que ir embora Mas amanhã eu volto com muito mais em NGT Kids Reze, ore, fale com o Papai do Céu Agradeça a ele sempre, tá bom? Beijo, vovó Beijo, Lelecão, Lelecates, Mascote, Camille Até amanhã, Brasil Mas a gente vai ao som de Emerson Zoc Canta mais pra gente, Emerson? Vamos lá? O palco é todo seu Tchau, Brasil Até amanhã Tum, 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 tum A gente se alivia De sair da solidão Em tua companhia Tum-tum se abriu Você entrou Minha alma se alegrou Tum-tum fechou Você e eu E tudo aconteceu Tum-tum-tum-tum-tum-tum bateu Com alegria Tum-tum-tum-tum-tum bateu Amanhã eu foria Tum-tum-tum-tum-tum-tum bateu A gente se alivia De sair da solidão Em tua companhia Tum-tum se abriu, você entrou, minha alma se alegrou. Tum-tum fechou, você e eu, e tudo aconteceu. Tum-tum bateu, foi lindo, aconteceu, Tum-tum bateu. Tchau!